A Kelly chegou cedinho na Irmão Soares. Ela veio no lugar da irmã Keila, que foi a ganhadora do presentão da construção na última edição do Balanço Geral nos bairros. Mas não pôde comparecer à loja porque fez uma cirurgia. Aí a escolha dos produtos foi assim, com a ajuda da tecnologia. Nós vimos a Kelly mandando foto do material aí pra irmã dela, pra Keila, né? Pra elas decidirem juntas, né? O que elas vão escolher aqui? Agora, o detalhe é que tudo que for escolhido não vai pra elas. Vai pra quem? Pra minha mãe. É o sonho de vocês reformar a casa da mãe? Isso, é o nosso sonho. Sempre foi. Dar uma casa melhor pra ela, mais confortável. Agora, o detalhe, gente, é que a Kelly e a Keila são gêmeas. As duas foram juntas lá pro Balanço Geral nos bairros justamente com essa intenção. Foi aí uma sorte dupla. Foi uma sorte dona, né? De nós duas. E aí, Kelly, além do piso, que é a principal coisa, o que mais vocês querem fazer lá nessa casa? Nós quer dar uma mão de obra, pintar, deixar bem bonitinho pra ela, que ela merece. E eu acredito que cada pessoa tem esse sonho, ou em terminar uma obra, ou em começar. E nós estamos juntas aí com a TV Record pra podermos melhorar e acrescentar nesses sonhos. Da Irmão Soares, vamos para o supermercado Tatico encontrar a Dayana, outra sortuda, que levou um ano de compras de graça. Ela recebeu do Gilson o cartão com crédito pra deixar a dispensa recheada. Eu tenho certeza que isso vai fazer realmente a diferença na família dela por esse um ano. A Dayana diz que, além de fartura, o dinheiro que ela vai economizar todo mês tem destino certo. Eu comprei uma casa própria e a ajuda desse prêmio é que o dinheiro que eu vou ter, que eu gastava com os mantimentos, vai ser pra mim quitar minhas dívidas. E agora é a vez de escolher aquele enxoval dos sonhos, caprichado, na Bem Me Quer. Quem ganhou foi o seu Odécio, mas quem veio escolher, claro, é a dona divina, a mulher dele. Muito feliz, né? E ela ficou mais do que eu. Minhas roupinhas lá estão bem batidas. Vamos falar o que é, né? Agora vai ficar tudo novinho. Vai ficar tudo novinho, se Deus quiser. Mas desde o dia que eu vi o seu Odécio, quando nós falamos o nome dele, eu vi ele de longe na plateia lá do Balanço Geral. Ele veio com um sorriso de orelha a orelha. Ele estava tão satisfeito, mas tão satisfeito. E a primeira coisa que ele disse, eu falei assim, eu tenho que contar pra minha patroa, pra dona divina. E ela chegou aqui numa felicidade, numa alegria. Eles realmente estão muito felizes, muito satisfeitos. E nós da Bem Me Quer, mais felizes ainda em poder proporcionar essa alegria, essa felicidade e essa mudança e conforto na vida deles. E a quarta sortuda do último Balanço Geral nos bairros é a Ivana Pereira, ganhadora da Bolsa de Estudos da Uniaraguaia. Hoje ela veio saber detalhes de dois cursos pra decidir se fará administração ou ciências contábeis. Ah, vai me ajudar muito no mercado de trabalho, né, que vai me abrir mais porta, mais conhecimento, né, que aí eu posso procurar mais, né, por outras áreas também. E aí dá certo, Deus tá no controle. Ela já tem experiência na educação superior e aqui ela irá complementar mais ainda essa formação. Ela espera fazer um curso de administração ou ciências contábeis pra ampliar aí a sua oportunidade de ingresso no mercado de trabalho. E se você quer ser o próximo ganhador, participe da próxima edição do Balanço Geral nos bairros. Será em breve.